Xiii, a fila tá grande, é gente que não acaba. Isso porque no Brasil são mais de 60 milhões de inadimplentes, 14,2 milhões apenas no estado de São Paulo. Na capital paulista, o número ultrapassa os 4 milhões. Essa gente toda veio até o vale do Ayangabaú, no centro de São Paulo, pra tentar negociar as dívidas, que são muitas. Por que tanta dívida? Falta de dinheiro pra pagar. Foi cheque emprestado. 29% das pessoas se endivida por conta de empréstimos bancários e cartão de crédito. Os brasileiros também entram no vermelho em contas de água, luz e gás, compras no mercado de varejo, telefonia, além de serviços gerais e locações financeiras. A gente tem hoje uma média de 11% de desemprego. São Paulo, capital, tá com uma taxa um pouco acima da média do país, em termos de desemprego. Isso também reflete na inadimplência da cidade. Cerca de nove empresas participam do feirão Limpa Nome da Serasa, incluindo bancos, financeiras e recuperadoras de crédito. Os consumidores ficam frente a frente com os representantes dessas empresas pra negociar dívidas, pendências, com até 90% de desconto. Em 2015, o Rafael tava desempregado. Sem dinheiro, ele e a esposa fizeram um empréstimo no banco pra pagar o cartão de crédito. Isso virou uma bola de neve. Agora, emprego novo, vida nova e casal feliz. Conseguimos uma porcentagem de desconto muito boa, 86%. Aí vai melhorar bastante. Agora com a prioridade aqui, maravilha. Muito bom. Rosinei, notícia boa, né? Achou que tava com a dívida e veio aqui e descobriu que não tem nada. Graças a Deus, eu tenho nada. Tá feliz, então? Ô, citou. Só vim tirar dúvida, né? Se você tem dúvida como Rosinei ou dívida como o Rafael, corre pra cá. A tenda do feirão Limpa Nome Serasa fica no Vale do Ayangabaú até sábado, dia 24 de março, das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas antes, é importante consultar se você tem dívida com alguma das empresas que participam do evento. Tudo isso no site serasaconsumidor.com.br. Vem logo limpar o nome. Pedro Málaga, pra Rede Vida de Televisão.